Boa tarde, galerinha do banho com vocês, eu tô aqui com o Pingo, peraí, deixa eu falar pra ele, eu vou falar oi. Tá bom, né? Tá bom, né? Ninguém, ninguém se... Ah, sei lá, foda-se. Bora. Mano, ele... Ele... Eu não sei o que acontece com o Pingo, mas eu acho que ele é muito idiota. Pingo, se você ver isso, eu te amo, irmão. Mas, tipo... Eu... Pena puta. É tudo mentira, gente. Gente, vocês viram que foi o Pingo. Foi o Pingo. Ele é mentiroso, ele tá mentindo pra vocês. Não confiem no Pingo. Não, não confiem. Não fala dele. Gente, ele é mentiroso. Ele. 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 Filha da puta. Putz, caralho. Vai, tá... Vai. Me segura. Ai. Filha da puta. Filha da puta, mano. Tá bom, né? Nem todo mundo é agrada dos outros. Ah... Ai, não esqueci. Eu... 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 Eu sinto... Eu sinto... Que eu e o Pingo somos parceiro... Ai... Somos parceiros de... De jogos. Irmões. Isso. Filha da puta. Eu esqueci. Tipo... A gente... Quando que a gente tá jogando algum jogo de dupla... A gente consegue muito bem fazer as coisas. Mesmo que tiver na... Talvez você queria chegar aí. Mesmo que tivesse na zoeira, assim, tá ligado? Eu e ele somos irmões. Irmões. Muito bem. Fodas. Ai, que medo, mano. Eu tenho medo dessa parte, assim. A gente é fodão, mano. A gente é os fodões. O que é isso? Eu fudo isso. Engraçado. Uh! Eu não sei nem se era do... Ah, tá. Não, não era. Eu pensei que eu vou pegar o Pingo, não era. Aqui é o Linho das Sombras. Quatro, cinco, quatro, nove Ah, nem precisou Né? Beleza Vem pinga, vem pinga Gente, eu sei Que o Que o oizinho da pinga É meio peculiar Tá Que filha da puta, mano Por que que ele não pulou ali? Eu morrendo Aí é toque Ai Vai no pinga Filha da puta Filha da mãe, mano Que isso Cacor junto Gente, gente Olha Posso explicar Gente, infelizmente o pinga morreu na gravação E também, às vezes eu vou cortar um pouquinho de vídeo por causa Ah, por que eu não sei Só quero cortar Esse filha da puta tá rindo Porque ele se matou, mano Ah, ele vai ter que sair, galerinha Enfim, galerinha Foi bem curto Foi bem curto o vídeo Espero que vocês querem mais vídeos Desculpindo Desculpindo Filha da puta Bista Jorreio O que que é jorreio? Então É Desculpindo Pingo Se vocês gostaram Deixa o like E se vocês querem gostar do pinga Pedem mais vídeos com o pinga que eu trago Eu não sei se vocês gostar Eu não sei se vocês gostaram do pinga Mas se vocês gostaram Posso trazer mais vídeos com ele Vocês provavelmente vão curtir E tem pessoa que gosta de vídeo com o pinga Então tá de boa Eu não sei se vocês gostaram